E aí pessoal do Youtube, aqui é o J-Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série Abrindo Cartinhas de Banca E hoje eu trago dois pacotes de cards de Clash Royale da capinha transparente Aqui é a embalagem, como vocês podem ver é da capinha transparente de plástico Aqui atrás fala que vem quatro cards, aqui tem umas espadas, aqui um capacete de viking Aqui a colecione, Clash Royale, coleção completa de cards, original Então vamos lá, vamos abrir aqui esses dois pacotes e vamos ver o que vem Tiramos aqui, vamos lá, deixa eu focar, focou O card veneno, ataque quatro, defesa cinco Aqui Clash Royale, o Rei Vermelho Beleza, o próximo Tiramos aqui o Lava Hound Acho que é assim que se fala, Lava Hound Aparentemente está com problema de impressão, né, o card Também está um pouquinho, tem uma ranhura aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas beleza Tem sete de ataque e oito de defesa Próximo Tiramos aqui uma cabana Cabana do Bárbaro, né, deve ser aqui Porque a defesa engoliu um pedaço do nome Tem sete de ataque e cinco de defesa Beleza, e o próximo Baú gigante Seis de ataque e três de defesa Aparentemente esse card aqui veio com defeito, né Que era pra esse O note está mais pra cá, né Como os outros Como vocês podem ver aqui Então esse aqui veio com defeito A cabana do Bárbaro Normal, né, pras cartinhas de banca Vamos ver se a gente consegue tirar Ela certa, né Vamos lá, segundo pacote Tiramos aqui Eletrocultores Ataque quatro Defesa sete Próximo Tiramos aqui a carta canhão Ataque três Defesa quatro Próxima Próxima Tiramos aqui Espelho Tem ataque e interrogação Ó, isso aqui é novo Ataque e interrogação E defesa nove Por que tem o cara O ataque e interrogação Quem sabe Quem souber aí Deixa aí nos comentários Porque eu tenho a mínima ideia Por que tem a interrogação No ataque E o último card do vídeo é Um lançador Tem cinco de ataque E seis de defesa Beleza Deixa eu juntar aqui Vamos mostrar os cards que vieram Clash Royale Vamos lá Então é isso pessoal Esse aqui foi O vídeo Trazendo as cartinhas De banca De Clash Royale Da capinha De plástico transparente Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima